O que você quer que eu tenha feito a minha casa? E aí Música 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 O subisse é muito rápido Tão tanto de gruda, gruda Calma, calma, vou tentar levar Só pegar pelas costas Mas gruda tudo, né? Fecha tudo De certeza vai ter o guardinha atrás dele Tentar levar Bora, bora Deixa ele levar Deixa ele levar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai, sai, sai Pode se blitz ir Tenta focar e descer Tenta focar e descer Pode fugir agora não É mesmo, é mesmo Curubat Tem ninguém Achei todo mundo que matava Tem que afeitar mais tarde Então, quem mais tarde é vida, tá ligado? Ó o neguinho aqui Ó Israel fazendo nosso negócio aqui Vai nele, que vai nele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma, tem um ar de frio, ó Tem um ar de frio, ó Vai, molinho Nossa senhora Sai, sai, sai Vou pular nele, vou pular nele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai não descer, vai não descer ele que tá morrendo Vai pular nele? Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem cá, vem cá, meu humo Afe, Gabriel E não, olha O smite, smite, smite Olha lá, velho Ninguém tá baixo, mano Ah não Já era Não Ficamos muito mole, velho Vai gastar geral ali É bicho Porra Mata, 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 mata Tem dó não Porque carro tem uma história Felipe Tem um algum Vem encher Vai no outro Afe 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 Time Attack Afe essayer Vocês vão jogar alguma coisa depois? Ah nossa King floor Só dia 30 de fevereiro Ai sabe, esse aqui é meu Taca rest Mata fi Pega, pega Você mata os dois Peraí É você atacar um A primeira skill no Mastery Você mata os dois, você atacar primeiro Gabriel, você mata Viu velho? É só uma proteína Olha lá, olha lá Vai ficar mais bons esses mal Não doente? Será que é isso? Oh Eu vou atirar uns vídeos aqui Depois eu vou atirar Ixi, não tem nem posta É bicha? Morreu Segundo no outro Dá voador Ah velho, não dava mano Voador né É o nome certo É o nome certo Ficou a dor Não vai não Não vai perder isso Faz Drago, faz Drago, faz Drago Vamos lá, vamos lá Que pior é ele, gente, eu tô no vento Não vai sair, velho, só um Senão a line vai cair Ele me deu conta de levar Drago? Gabriel, eu levo, Gabriel, eu tava muito forte Não, mano, não tope Não tope, não tope, não tope Ai gente lá Nossa, deve ser uma coxinha bem legal, né? Tem uma coxinha no frente Ai que legal Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É muito bonita Obrigada Vem, vem, vem Vem, vem É muito bonita Obrigada Você sabe que uma vez eu vim aqui E eu olhei você por trás Você tava aqui toda bonitinha Cinturada É fredosa É bicha É bicha É bicha É bicha Olha lá, eu desliguei você lá com um ladrão Tá com um ladrão Tá com um ladrão Tá com um ladrão Vamos lá Vamos fazer os rumpfers Agora agora em um baron Vamos tentar fazer Pega blue e pega... Pega tudo, porque a gente tem uma raiva Ô Gabriel, faz um... Faz ele logo para a gente tanca baron Vê, já acabou o baron Olha o nosso... Olha o nosso... Nosso mid já tá fobão Agora em um baron Agora em um baron Vê a gente tá... Menos, mais ou menos Vou roubar a tela E atrás, ó Agora, agora tá sozinho Agora tá sozinho Bora, Gabriel Vai, Gabriel Start, start, start Primeira, Sá Boa Corra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Primeira, primeira, primeira Primeira Primeira, primeira, boa Porra! Porra! Marca, pagar! Marca, marca, marca! Ó o doidinho, só! Uhul moleque! Vamos levar! Leva tudo, leva tudo! Bora, bora que é nóis! Leva, leva, leva! Vamos levar, você sabe? Vem, 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 vem! Calma, calma, deixa eu vim, crepe! Deixa eu vim, crepe! Oh moço, bora levar tudo! Deixa eu vim, então vim, deixa eu vim, então vim! Leva, leva, leva! Foca todos, foca todos! Foca todos, foca todos! Foca todos, foca todos! Deixa ele bater, deixa ele! Bora mata! Leva, leva, leva! Foca todos, foca aqui! Vamos aqui, ó! Mas mata, mata! Troca o farão, troca o farão! Detivindor, mano! Isso aí, ó! Vamos lá, mata! Agora mata! Vai pelo menos mais feio! Sai, Gabriel! Sai, Gabriel! Defende, só defende, só defende! Chis! Deu! Cadê? 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 Um! Oh! Um! Quato, meu ali, hein! acho que eles zombaram, eu acho que eles zombaram, o arda lá, tá vivo, sabe, já corre pro baron, já corre pro baron e o arda, deixa eu fazer o nome, boa, agora, olha o top, olha o top, vamos tentar levar a top agora, mata, relaxa que o nosso amigo mata, vem Gabriel, vem Gabriel, 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 o nosso órgão, olha o mapa, acho que o Mastery vai continuar, vou dar uma de joinha também, tá baron? Ih, ele foi base, foi base, vem top, vamos fazer top, vocês que aí baron? Bora, baron, baron agora não, mas tá fraco. Opa, mata ele local, nossa, nem senti, moço, acho que virou bonito, hein, velho, relaxa que eu tô indo, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, vamo levar aqui ó, aqui ó, vem, relaxa que o Jarvin e o Mastery tá morto. Opa, velho, e o nosso, oter, o LUT, o Light, o Level não, 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 já corre pro LUT aqui, só leva, só leva vem 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 vem, Leve, eleve no inibidor, nem liga face creme. 1 segundo, 1 segundo essa foda Relaxa Só leva, só leva, só leva Leva, leva, leva Leva o outro Leva o outro Leva o outro Leva o outro Bate Bate Tô sim, ó Ah, morri, fia da p*** P*** GG Sem tanker, hein Não, uai, tá mais bom Eu sou o tanker do time, mano É nada, é